E fala galera, beleza? Canal Lodge Prey aqui pra vocês com mais um vídeo de Farm Simulator 2019 Aqui com a nossa série espetacular Sonho de Fazendeiro aqui na Fazenda Bela Vista, beleza? O cara aqui desse sítio aqui Tá tentando arrendar até uma fazenda dele lá Então, como ele tava vendendo experimento Ele tinha essa grade Santa Isabel aqui, ó Muito linda, sensacional 20 discos, top pra caramba Lá daí, da Detona Modiki, beleza? O link aí do grupo deles vai tá na descrição do vídeo E o link dela pra baixar, do download dela também vai tá, beleza? Então vambora, só enrolação Lembrando que vocês vão inscrito no canal, se inscreva E deixa o seu likezão maroto, beleza? Vamos aqui a pegar nosso Massifrag 299 Turbinado, bicho, brabo Beleza? Vamos ali arar um pouco a nossa fazenda ali Que tá... Passou calcário ali Então vambora Vambora Vambora, galera, vocês seguem lá no grupo lá do Facebook Do canal lá e a página lá Fazendo favor Panamá tem umas metas lá Vou agradecer muito vocês aí Que tá ajudando a fazer isso aí Tô sempre postando as coisas lá aqui E de novo as coisas tudo lá, beleza? Vambora aqui Pegando meio por cima aqui pra arrancar tudo aqui Tipo, eita Ela só tem um defeito, galera Que ela tem uma física aqui meio grande, tá ligado? Então você tem que passar meio longe assim da... Da árvore Mas é um mod bem top assim Só tem esse detalhe aí Que eu tava percebendo nela Mas ela ficou uma gradezinha bem bacana Da dali tona lá Um pouquinho por dentro aqui jogar aqui pra lá Ficar God Night O extrator aqui ó Puxa a 15KM Ela é uma... Vou tá mostrando aqui na loja pra vocês aqui ó Cotivadores Detona Gradinha Santo Isabel 5.5 metros KM 300CV Tipo, nosso trator ali com 70 e pouco CV Tá puxando de boa ela Olha lá Aradinha aí Bem sensacional aí A grade aí O trator aqui vai de boa aí Tá passando aqui nos cantos aqui pra... Vou poder arrancar esse bato todo aqui já Olha, tá longe mas ela tá batendo A física dela... Tem física demais Tem mod que não tem mais Tem mod que não tem, mas tem mod que tá tendo até demais ó A galera aí fica reclamando de física ó Tem como reclamar mais não Tem como reclamar mais não Tem que passar meio longe aqui pra não ficar batendo Mas aí depois passa com a plantadeira e já era... Tem um modzinho aí Tem um modzinho aí bem bacana aí pra vocês Cabo é que não conseguiu aí Comprar essa... Comprar essa bichinha aí dele aí Que ele ofereceu pra nós Ele tá oferecendo bastante coisa aí Que ele tá tendo lá ainda Então... Tá bem bom pra nós hein Tô fazendo ó... Comprando esses implementos aí que a gente tá precisando hein Também daqui a pouco a gente vai pegar um... Esse switch da frente dele aí Aquela... Fazenda dele lá... Aí dá muito bom pra nós aí Ajudar nós... Pra caramba... Pra caramba... Salvamos... Nossa o massa aqui é bruto hein Boca com ele lá Que é pra poucos Não sei se eu vou tá fazendo live galera Pra... Pra... Engragar tudo esse... Ará tudo esse terreno aqui Então... Talvez sim Pra... Calma vídeo Fazer uma livezinha Engragar de ano aqui Eu acho que fica da hora É bem... Bacana Bacana Só que vai fi... Boca não Acho que eu tiro uma print de assim ó... Também dá ó... Bem... Chamativo aí... Tô... Ah.. Do maciefergas é bruto demais Me 감atasse... Do maciefergas. Não tem que terra pra Isoni Caralharanjo Voltamos lá pra vocês viu Eu tenho Vai começar a plantar aqui, vocês aí vê só, aí o bicho vai pegar fogo, a bagulha vai ser doido tipo. Galera, se estiver curtindo a série, deixa o seu like e compartilha para ajudar o canal aí, porque está sempre ajudando nós. Vai ajudar eu pra caramba aí, com essa volta aí que estou voltando. Fiquei lá muito tempo sem fazer, mas agora a gente está fazendo um negócio cabuloso aqui no FS19. Depois de tempos aí a gente está fazendo algo. Para não ter fidei para o começo né, ter parado. Essas coisas acontecem. Vou tirar uma printzinha assim ó. Da hora. Estou ajeitando as coisas aqui, vou configurando, terminar de configurar o G27 aqui. Para estar usando ele aqui e gravar com a Ibcam também para ficar um negócio diferenciado. Que tem terra em. Que tem terra para não erarmos. Esse mod aí da cor aí você passa e não mata. Chega ficar verde o pneu aí do trator. Acho muito top esse negócio aqui. Fica muito bom velho. Olha aí que fica o pneu velho. Ficou verde. Show. Vamo aqui. Vamo ver aí se vai conseguir parar toda esse semana e para já começar o plant jura. Ae. Se deu o que quiser ainda vai começar logo aí, acabar esse serviçado aqui, que não precisa fazer. Então é isso aí galera, se vocês gostou do vídeo aí, gostou do modzinho aí ó, se inscreva no canal, deixa o seu like aí, entra no grupo lá da Detona, modic, beleza? Tá ajudando bastante os moleque, vou ficando por aqui, falou, tchau e fui.